Olá, bom dia! Presidente Jair Bolsonaro anuncia investimentos no estado do Maranhão. Governo divulga novo calendário para mais um lote de aprovados no auxílio emergencial. E veja também, Receita Federal começa a enviar cartas a contribuintes que tiveram a declaração do imposto de renda retida na malha fina. Hoje é quinta-feira, 29 de outubro de 2020. O Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos e estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro embarcou agora de manhã da base aérea de Brasília para o estado do Maranhão. A primeira parada é em São Luís, onde ele fará uma visita técnica às obras de restauração da BR-135. Vamos saber mais detalhes com a repórter Luana Karen, que já está na capital maranhense. Bom dia, Luana! Olá, Manuela! Bom dia! Bom dia a todos que nos acompanham aqui na TV Brasil. O presidente Jair Bolsonaro vai entregar aos maranhenses a revitalização de 3,7 km da rodovia que liga São Luís à Bacabeira. Essa pista havia sido duplicada no primeiro lote de obras da BR-153 no Maranhão. A reforma da pista está sendo feita pelo Exército a um custo de 42 milhões de reais. Até o final do ano, os maranhenses vão receber 11 km da BR-135 revitalizados. A cerimônia de inauguração da pista está marcada para as 11h30 da manhã e nós vamos transmitir tudo ao vivo aqui na TV Brasil. Depois dessa cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro vai para a Imperatriz, cidade no interior do Maranhão, que fica a cerca de 600 km da capital São Luís. Lá, o presidente vai entregar à comunidade um panelódromo, que é uma estrutura própria para comercialização de comidas típicas. A repórter Gabriela Noronha está em Imperatriz e foi verificar como é feita a panelada, um prato que marca gerações na cidade. Vamos ver. Em Imperatriz, a panelada é comida para todas as horas. Antes não, horário não. Eu gosto de comer panelada cedo. A panelada é comida diferente, boa, gostosa. E agrada gente de todas as idades. É bom demais. Por que você gosta de comer a panelada? Porque eu acho bom. O prato típico nordestino, que faz sucesso na segunda maior cidade do Maranhão, é feito com o bucho, as tripas e a pata de boi. Tudo preparado com muito cuidado e o tempero especial é a simpatia da dona da barraca. Maria da Guia é paneleira há mais de nove anos e diz que o segredo é começar o preparo no dia anterior. Escaldar bastante com limão dentro para tirar o cheiro, que o cheiro é um pouco forte. Aí depois escaldado a gente pega e coa, aí vai e tempera e coloca em outra água, aí que coloca para cozinhar. A panelada da dona da Guia é tão famosa aqui em Imperatriz que não são nem dez e meia da manhã e já está no fim. E eu não poderia sair daqui sem experimentar essa delícia, né? É forte, viu? Comida de cabra valente mesmo, mas é muito boa. O local mais conhecido de vendas de panelada em Imperatriz é a região conhecida como Quatro Bocas. Mais de duas mil pessoas hoje tiram o sustento financeiro dessa atividade. Um negócio passado de geração em geração há mais de 50 anos, mas que sobrevive de forma improvisada e informal com vendas nas ruas. Aqui realmente a gente está pagando, não está no meio de rua, a gente está pagando. Mas qualquer hora o dono vende, você está na rua. Para organizar o comércio de panelada aqui da cidade, foi construído um novo panelódromo aqui no centro. A ideia é que todos os paneleiros venham trabalhar e vender esse prato típico aqui nessa área de mais de 3 mil metros quadrados. O Complexo Gastronômico da Culinária Popular de Imperatriz conta com banheiros, abastecimento de água potável e estacionamento. Foram investidos cerca de 1 milhão e 500 mil reais em parceria com o governo federal. Maria Suzana, paneleira há mais de 30 anos, já mudou para o novo local e aprovou. A diferença é que aqui é muito bom, nós estamos debaixo de uma casa, não molha, não tem sol, lá era no relento, né? Aqui tem água, tem luz. Será para a gente vender panelada aí muito tempo ainda? Muito tempo, enquanto aguentar. E nesta quinta-feira, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro das Comunicações, Fábio Faria, inauguram mais um ponto de internet ilimitada em áreas remotas do Maranhão. A conexão deve beneficiar 3 mil maranhenses que vivem nas cidades de Balsas, Açailândia e Imperatriz. Quem estiver em um raio de 200 metros da antena poderá contar com a internet ilimitada de 20 megas, no celular ou no computador. Em todo o estado, são 1.297 antenas de conexão por satélite que permitem o acesso de escolas públicas, unidades de saúde e de segurança pública, além de aldeias indígenas e espaços comunitários de inclusão digital à internet. O presidente Jair Bolsonaro revogou o decreto que autorizava o Ministério da Economia a realizar estudos para incluir as unidades básicas de saúde no Programa de Parcerias e Investimentos, PPI. A ideia era que a iniciativa privada pudesse construir e operar essas unidades. Pelas redes sociais, Bolsonaro afirmou que com o decreto seria possível o término de obras e ainda permitiria aos usuários buscar a rede privada com despesas pagas pela União. O presidente explicou também que em momento algum sinalizava para a privatização do Sistema Único de Saúde e que, havendo entendimento futuro dos benefícios propostos pelo decreto, ele pode ser reeditado. O governo divulgou hoje um novo calendário para mais um lote de aprovados no auxílio emergencial. São pessoas que tiveram os pedidos reavaliados em outubro. Vamos agora até o Palácio do Planalto conversar com o repórter Glauco de Queiroz, que tem os detalhes para a gente. Olá, Glauco. Bom dia. Quantas pessoas devem ser beneficiadas? Olá, Manuela. Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, nesse novo lote devem ser contempladas 95 mil pessoas e o pagamento da primeira parcela será feito amanhã para os nascidos em janeiro e esse pagamento segue até o dia 20 de novembro, sempre de acordo com a data de aniversário. A segunda parcela será acreditada entre 22 de novembro e 12 de dezembro. Já a terceira, quarta e quinta parcelas entre 19 de novembro e 27 de janeiro. E hoje, quinta-feira, mais de 5 milhões de trabalhadores vão receber, nascidos em novembro, o pagamento do auxílio emergencial e também o auxílio extensão. O dinheiro será depositado na conta poupança digital e o saque estará liberado a partir do dia 5 de dezembro. E a caixa também paga hoje a segunda parcela do auxílio extensão de R$ 300 para os beneficiários do Bolsa Família com o NIS final 9. Manuela. Muito obrigada, Glauco. Foi comemorado nesta quarta-feira o Dia do Servidor Público. Uma cerimônia no Palácio do Planalto fez uma homenagem aos funcionários da presidência, da vice-presidência, do Gabinete de Segurança Institucional, da Casa Civil, da Secretaria de Governo e da Secretaria-Geral. Os servidores receberam condecorações pelo tempo de serviço prestado ao governo. O presidente Jair Bolsonaro agradeceu o empenho e a dedicação dos servidores e destacou a importância deles na implementação das políticas públicas no país. Quero agradecer todo o empenho e dedicação de todos vocês. Jamais nós poderíamos sonhar com um governo de sucesso se não estivesse ao nosso lado brasileiros realmente preocupados, interessados e prontos para se dedicar cada vez mais pelas políticas de Estado. A Receita Federal começa a enviar hoje 334 mil cartas a contribuintes que tiverem a declaração do imposto de renda deste ano retida na malha fina. O objetivo é informar erros e inconsistências para que o contribuinte possa regularizar sua situação, evitando multas ou uma intimação formal. O contribuinte deve avaliar se é o caso dele retificar a sua declaração, corrigir esses erros que eventualmente tenha identificado e transmitir novamente essa declaração corrigida. Se resolvido, sanado o problema que ensejou a retenção em malha, ela será liberada e o fluxo volta ao normal. A Receita alerta que a carta não possui nenhum tipo de boleto ou guia de pagamento. Após a regularização, o próprio sistema emite o documento para quitação caso haja algum tipo de débito com a Receita. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, é responsável por articular e fiscalizar o setor de telecomunicações no Brasil. Ela é responsável, por exemplo, por dar outorga para que uma empresa de telefonia atue no país. Entre as prioridades da Anatel para os próximos meses é o leilão das novas frequências para a operação do 5G, que deve ocorrer no primeiro semestre do ano que vem. A informação foi confirmada durante posse de mais um membro do Conselho Diretor da Agência. Entre os desafios a serem enfrentados pela Agência Nacional de Telecomunicações em 2021 está o leilão 5G. A tecnologia vai ser capaz de entregar uma internet dez vezes mais veloz que a atual 4G. A expectativa é que a chegada da 5G possa democratizar o acesso dos brasileiros à internet e melhorar a qualidade dos serviços. Não é só aumento de potência, ele traz novas tecnologias, vai ter telemedicina, o médico vai poder fazer cirurgia à distância, você irá ver realmente veículos autônomos funcionando na rua. O Brasil ainda tem gaps de conectividade e esse leilão é uma oportunidade singular de fazer valer políticas públicas. Durante a cerimônia, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, lembrou a atuação da Anatel durante a pandemia. Nesse período, aumentou em 30% o tráfego de dados na internet, com o trabalho remoto e os estudos online. E mesmo com a rede pressionada, não houve prejuízo aos usuários. Com a posse desta quarta-feira, foram preenchidas as cinco vagas do Conselho Diretor da Anatel. O novo conselheiro é Carlos Baigorre, servidor de carreira, formado em economia e com bastante experiência na área de telecomunicações. E por falar em acesso à internet, nesta semana estamos mostrando aqui no Brasil em Dia, uma série de reportagens sobre a digitalização de serviços do governo, para facilitar a vida do cidadão, especialmente em tempos de pandemia. Hoje você vai conhecer mais sobre o Meu INSS, uma ferramenta que oferece mais de 90 serviços online relacionados à previdência social. Cleide Lopes conta pra gente. Você já imaginou pedir aposentadoria, salário-maternidade, auxílio-doença, pelo celular, no conforto da sua casa, sem precisar enfrentar filas? Isso é realidade. E não só esses serviços, mas outros 90 referentes à previdência social, estão disponíveis na palma da mão no aplicativo Meu INSS. Moisés, que é cadeirante, é um dos brasileiros que já usufrui das facilidades desse serviço. Você não precisa se locomover. Através do aplicativo você consegue acessar o extrato do INSS, verificar o benefício, marcar agendamento. O Meu INSS é uma ferramenta criada pelo governo federal para dar maior comodidade e gerar economia de tempo e dinheiro ao cidadão. E pode ser acessada pelo celular ou pelo computador. Para facilitar a sua vida, você deixa de ir às agências para a maioria dos serviços, consegue fazer o acompanhamento dos seus processos, e isso traz comodidade para a sua vida, para o seu dia a dia, e economia também de recursos para você, para o governo e para todos nós. O aplicativo Meu INSS é apenas mais um dos mil serviços públicos já digitalizados pelo governo federal desde janeiro de 2019. E a meta é chegar a 100% até o final de 2022. O Brasil em Dia termina aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Uma ótima quinta-feira para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho